Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vire-se para o sermão e pergunte para ele, trouxe boca para dar glória a Deus? Cadê o grupo do Glória? Meus amados, vamos para a palavra do Senhor, não temos muito tempo aqui. Abram comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Enquanto vocês procuram a palavra do Senhor, eu quero estender aqui o meu desagradecimento ao Bispo Paulo Moura e ao Pastor Nicodemo, a esse Santo Homem de Deus que abre oportunidade para nós estarmos aqui nessa oportunidade. e estou feliz, estou alegre porque lá em Camboriú, este ano, quando eu estava na tribuna, uma serva de Deus veio ao meu encontro em profecia e quando o Bispo Paulo Moura estava dando a sua saudação, não passou de 10 minutos, Deus mandou um avivamento naquele ginásio e a serva de Deus estava entregando a profecia e na profecia falou o nome do Bispo Paulo Moura e o Senhor disse, vou te levar lá. E hoje eu estou aqui e a profecia está se cumprindo. Prepare o seu coração porque Deus tem muita coisa aqui hoje. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Todos que acharam, digam amém. Leia comigo em uma só voz. Vamos lá. E com ele searei e ele comigo. Levante assim a tua mão. Arrebate uma chave. Chacoalhe pela fé. Responda para mim. O que é que você tem nas suas mãos? E com essa chave você vai abrir? Coloque aí na fechadura pela fé do teu coração. Traga ela aqui. Isso. Agora faça assim com a tua mão. Que bonito. Agora fale assim comigo, Espírito Santo. A porta da minha casa já está aberta. Pode entrar. Fique à vontade. Tu és o dono dela. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo. Me permita. Me permita. Te dar um abraço. Te dar um abraço. Dá pela fé nele. Gostoso. Que bonito. Pode subir. Pode subir. Agora levante. Pode subir. Agora levante assim a tua mão. Fale comigo. Está escrito. Está escrito. Na palavra de Deus. Que aquele que diz. Que ama a Deus. Ame o seu irmão. Você ama o seu irmão? Responda para mim dizendo amém. Então olha para ele. Fala para ele. Fui com a sua cara. Eu te amo. Eu te amo. Pode sentar glorificando a Jesus. Aleluia. Acheu tu papura rei andinjari tu charra. Se eu preguei em Guaranda aqui o povo vai entender? Será que entende? Vamos lá. Meus amados. Antes que eu comece a pregar aqui a palavra do senhor nesta oportunidade. Eu quero informar aos senhores que alguns anos atrás. Essa pessoa que está aqui nessa tribuna. Estava rejeitado pela família. Estava rejeitado pela sociedade. Condenado a descer a sepultura. Era um leproso e um mendigo de rua. A minha alimentação era resto das pessoas no centro da cidade com outros mendigos caídos na sajeta. Trazia sobre a pele do meu corpo quase um centímetro de lodo porque não tomava banho. Carregava sobre o meu corpo físico muitas doenças porque não tinha saúde. Trazia sobre a minha cabeça um cabelo grande porque não cortava os meus cabelos. E eu me lembro como se fosse hoje. O adversário veio a mim e disse para mim que eu era dele e que só ele poderia mudar a história da minha vida. E naquela oportunidade ele disse para mim, se você quiser fama, eu posso te dar fama. Se você quiser muito dinheiro, eu posso te dar dinheiro. Só eu posso mudar a tua vida. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é o pai da mentira e com ele não há verdade. Só quem tem o poder de mudar, transformar, regenerar um homem perdido, se chama Jesus Cristo Nazareno. E naquela oportunidade, meus amados irmãos, me levou até um centro de Macumba para que um pacto fosse selado com Satanás. E quando eu cheguei ali todo podre, rasgado, naquela situação que os senhores conhecem o mendigo quando está lá fora. Satanás, ele pegou um dos seus cavalos lá dentro do terreiro de Macumba. E quando levantou meu braço para cortar o meu corpo, dando meu sangue para ele, Deus olhou no reino espiritual para minha alma e disse, Deus a Satanás, não toque nesse corpo porque a mim me pertence. E alguém manifestado pelo diabo dentro daquele terreiro disse, não toca mais nesse cavalo porque aquele homem lá de cima não está permitindo eu fazer o que eu quero fazer com ele. Lança ele para fora. E me jogaram para fora. Eu indo para a sarjeta sem direção, o adversário veio ao meu ouvido e disse para mim, aquele lá de cima não permitiu eu tocar em você, mas você ainda é meu cavalo, você ainda é meu escravo e vai fazer a minha vontade. E partindo para o cemitério, fiz a vontade dos demônios, processo manifestado. Saindo para a sarjeta sem direção, chutando tudo pela frente, o adversário me apresentou um animal que já estava morto. Os senhores sabem perfeitamente que quando algum animal morre, que alguém não retira do local que passa seus dias, começa a entrar em estado de decomposição e vai criando aqueles bichos que muitos conhecem portapuru. E já estava naquela situação caótica. Satanás passou a usar o meu corpo para se alimentar com aquele animal. Confesso a todos que eu ingeri, não sentia nada, porque não era eu na minha natureza que estava fazendo aquilo, mas sim os demônios que estavam me usando, me escravizando. Com o passar dos dias fiquei mais neproso ainda, fiquei doente mental, por quê? Porque um daqueles bichos subiu vivo para a minha cabeça e eu gritava e chorava por socorro, caído na sarjeta no chão. As pessoas se passavam bem arrumado, de um lado para o outro, não tinha coragem de me levar para um hospital. Quando eu cramava, gritava por socorro. E ali foi a minha vida por muito tempo e eu me lembro como se fosse hoje. Satanás veio outra vez a mim e disse para mim, vou te arrancar da terra e de hoje você não passa com vida. E quando ele falou assim, quando veio a noite, eu vi uma mão muito negra se apresentando para mim e arrancando o meu espírito do meu corpo físico. A minha perna foi se paralisando e eu comecei a gritar do outro lado muito escuro da eternidade. E com isso eu tenho a lhe dizer, você que é crente batizado com o Espírito Santo, você que é candidato ao arrebatamento, que a coisa do outro lado é mais séria do que nós pensamos. E tem pessoas dentro da igreja brincando de ser crente, com pedra da igreja e outro no mundo. Hoje o Espírito de Deus vai te pegar aqui hoje. Vai! Eu não sei se você vai fazer cara feia, não estou preocupado, porque cara feia para mim é fome. Eu não sei se você vai ficar com cara de delegado da polícia do Iraque, não estou nem aí. Eu não sei se você vai fazer aquela cara de maracujamuxo e quando o pastor na mensagem pede para glorificar, parece que ele foi batizado com suco de limão, abre a boca com sorriso 915 e dê glória. Porque aqui tem o Espírito do Senhor. E de forma, meus amados irmãos, que naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, há muitas pessoas que proferem suas palavras dizendo que Deus tarda, mas não falha. O Deus dessa igreja nem tarda nem falha. Ele vem na hora certa. E naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, preste atenção. Estava o homem de Deus na sua casa orando ao Senhor de joelho. E na sua oração ele apresentava o nosso Brasil, apresentava as autoridades a Jesus. E nesta mesma oração o Espírito Santo levava a ele orar pelos traficantes, pelas prostitutas e pelos mendigos que estão rejeitados pelos seus familiares e pela sociedade. E enquanto ele orava pelos mendigos de rua, a minha vida estava incluída na sua oração. Sei que ele me conhecesse. Pode estar escrito que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E Deus, ele por bondade e misericórdia, naquela oração daquele homem, abriu a costina do céu e trouxe a revelação. Na revelação Deus colocava a minha pessoa, aonde eu estava caído no centro da cidade. Disse Deus para ele o meu nome e o meu sobrenome. Disse Deus para ele a obra que ele tinha de realizar através de mim, em cima desta terra ainda com vida. E o Senhor ordenou que ele saísse da sua casa e fosse até o local aonde Deus havia revelado para ele naquela hora onde eu estava caído. Quantos aqui creem revelação? Ele se arrumou, se trajou, pegou a sua bíblia, saiu, era cedo da sua casa, foi até o centro da cidade. Me encontrou lá todo podre, todo leproso, estava pesando ali agora 29 quilos, com a enfermidade que para a medicina não tem cura doente mental. E quando ele se aproximou de mim, bem arrumado como hoje eu estou aqui no meio de vocês, ele colocou a mão dele sobre o meu ombro e disse para mim a primeira palavra, se prepare para dar glória, Jesus te ama. Ele não disse para mim o presidente Fernando Henrique Cardoso te ama, ele não disse para mim o prefeito ou a prefeita de São Paulo te ama, ele disse para mim o nome que está acima de todos os nomes, Jesus te ama. E naquela hora eu comecei a chorar, tomei a palavra dele e disse, ninguém me ama, eu estou morrendo, não tem mais jeito para a minha vida. E ele disse, tem jeito, porque há um homem que está interessado por você, e é desse homem que eu quero falar chamado Jesus. E ele sentou do meu lado, na sarjeta, colocou a mão dele sobre o meu ombro, e na simplicidade do evangelho ele disse, todos que vai ao meu Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. O meu Jesus veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Jesus ele veio para todos, mas nem todos receberam. Mas todos quantos receberam, teve o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E enquanto ele trazia essas palavras na sua simplicidade, essa palavra me devolvia esperança de viver, me devolvia algo novo ali na minha vida. E ele disse, não fique assustado, e quando eu vi ele começar a chorar junto comigo por ver a minha situação, eu comecei a me quebrantar e comecei a pensar, alguém está olhando para mim agora. E ele disse, enquanto eu orava nesta madrugada na minha casa, Deus revelava a sua vida para mim. E é por isso que eu estou aqui do teu lado, suportando todo esse fedor que você está carregando. E o meu Deus manda lhe dizer agora que até o dia de hoje, Satanás tirandou com a sua vida, mas hoje ele não basta. Porque Deus te escolheu antes que você gerasse dentro do ventre da tua mãe, para o plano da salvação, e para uma grande obra na terra. E para você saber que Deus está falando com você, o seu nome é Adriano Ferreira Campos. Satanás pediu para você fazer um pacto com ele, Deus não permitiu. Ele abriu a tua sepultura, você estava morrendo. Deus te levantou por mais uma vez do trono, fechou a tua sepultura. Porque te ama, porque te ama, porque te ama. E quando ele falou, porque te ama, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar e comecei a sentir algo na minha vida que nunca havia sentido. Porque era a glória de Deus que estava sobre a vida daquele homem que estava passando para a minha vida agora. Ali já não tinha mais demônio na minha vida. Ali a presença de Deus já estava tomando conta daquele ambiente, ali nessa gente onde eu estava caindo. De forma que ele começou a chorar, ele disse, você quer aceitar o meu Jesus como teu salvador? Eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, levante uma das suas mãos e você vai proferir algumas palavras comigo em oração, confessando a ele. E eu levantei a minha mão muito fraca, ele disse, fale comigo Senhor Jesus. Eu fui repetindo, Senhor Jesus. E quando ele terminou a oração, ou melhor, antes de ele encerrar a oração, as pessoas que passavam naquela ocasião, paravam, diziam ao outro, todos os crentes é fanático, todos os crentes é louco, olha um homem de boa aparência, bem arrumado, ao lado de um mendigo podre nessa situação, todos os crentes é louco. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura, é loucura para o mundo. Ah, mas para a igreja, graça e paz mundial, ah, Paulo diz que é poder. O evangelho não é loucura, o evangelho não só se resume em palavra, mas sim em poder, em transformação de vidas para o reino de Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção. De forma que ele terminou aquela oração por minha vida. Pensava eu agora, pastor, pastores, queria talvez matar a minha fome comprando um lanche ali, dizendo para mim, Deus te abençoe, fica aí porque Jesus vai te ajudar. Mas veio a segunda ordem de Deus para o coração daquele homem. Depois que ele terminou aquela oração, ele foi me levantando-me pelo braço. Eu disse, você vai fazer o que comigo? Ele disse, o mesmo Deus que começou a obra aqui na tua vida, é o mesmo que vai preparar uma casa para você morar e viver, mas na sajeta você não fica mais. E me levando para esperar, para pegar ali o coletivo no ponto, abraçado comigo, as pessoas se afastaram porque eu fedia muito, a minha situação era tremenda. Quando chegou o coletivo, que o motorista abriu a porta, que ele foi me ajudando a eu subir, o motorista disse, pode descer, mendigo, desce. E ele disse, não, ele está comigo, eu estou ajudando ele. Ele vai viajar comigo? O motorista disse, não vai viajar, porque eu mendigo. E ele tomou a palavra na unção do Espírito, apontou o gatilho para o motorista e disse, não fale mais assim, porque ele é meu irmão. Segure aí, irmão. Segure. Agora, Bispo Paulo. Bispo Paulo Moura, eu fico imaginando hoje, dentro das nossas igrejas, a crente que está se envergonhando de carregar a Bíblia Sagrada na mão. Imagine de um mendigo. Hoje, no nosso meio, está cheio de pessoas de etiqueta. Cheio de não me toque. Hoje, Jesus vai quebrar as tuas pernas aqui hoje. Vai. Aí, Deus confunde a terra, né? Assim como tem um jogador de futebol, tem um pregador aqui. Fala para o teu irmão, ele está gostando da feijoada, santo? Segura. O motorista disse, como é que ele é teu irmão, se é um mendigo de rua? Ele é meu irmão. E o motorista não pode subir. Aí, quando eu fui passando por baixo, o cobrador endemoniado levantou. Além de o motorista permitir ele viajar com você. Nessa situação, você não vai pagar a passagem dele? Ele me levantou devagar, me fez passar, apagou a minha, apagou a dele. E eu fui andando no meio do povo. Na medida que eu ia andando, as pessoas colocavam a mão no nariz, porque eu fedia muito, irmão. Minha situação era muito grave. Ele sentou na última cadeira e abraçado comigo, começou a louvar o hino de adoração a Deus. Dentro daquele coletivo, o Senhor disse, levante, pregue a minha palavra. Algumas pessoas estavam fazendo crítica. E quando ele levantou, abraçou o ferro, e abriu a boca e disse, olha, Jesus, ele veio, ele veio para salvar todos. Jesus, ele não discrimina ninguém. Ele veio para o negro, veio para o branco, veio para o pobre, veio para o rico. Mas nem todos receberam. E esta alma que eu estou carregando, o meu Jesus abraçou ela hoje, hoje, hoje. E as pessoas ficaram incomodadas, porque ele estava pregando o Evangelho. Aí, três homens demoniados se levantaram dentro daquele coletivo e disseram, motorista, por favor, pare o carro. E o motorista obedeceu, com medo de alguma coisa. E quando o motorista parou, aqueles três homens demoniados pegou pelo braço daquele homem de Deus e me pegou pelo braço, pelo corpo, e iamos jogando fora daquele coletivo. Porque nós não poderíamos mais viajar, porque eu estava fedendo. E ele estava pregando o Evangelho, estava incomodando o povo. E quando o motorista abriu a porta para a gente descer, um homem que estava afastado do Evangelho, preste atenção, um homem que estava afastado do Evangelho, vendo aquela cena, ele levantou, tomou a palavra e disse, olha, vocês três, escale a tua boca, volte para o seu lugar e deixe esse crente pregar a palavra, porque é a coisa mais certa que ele está fazendo aqui para nós. E aqueles três homens ficaram com medo. Aí foi quando Deus derramou mais o poder e o Espírito sobre a vida daquele homem. E ele começou a apontar o dele e começou a trazer revelação da vida de muitos. E as pessoas ficaram assustadas. Viu a senhora que estava desenganada pela medicina dentro daquele coletivo, ele trouxe a revelação. Dois homens que iam dentro de um terreiro de uma cumba, Deus contou a história e a vida dele, eles começaram a tremer. Aquele homem que estava afastado do Evangelho, sem eu saber, sem ele também, ele caiu de joelhos chorando e disse, Deus, eu quero me recussear contigo. Para finalizar aqui, irmão, para finalizar, quatro almas dentro daquela condução se rendeu aos pés de Jesus. Chegou no bairro da sua casa, ele teve que enfrentar outra luta para me ganhar para Jesus. As pessoas que ele conhecia tomavam a palavra quando ele ia comigo em direção à sua casa, abraçado comigo, dizia para ele, Marcelo, depois que você virou crente, Marcelo, até que o mendigo você anda, você conversa, você abraça, você quando estava aqui na nossa, você não conversava com muitas pessoas, você não andava com qualquer pessoa porque você é de família de bem, o teu pai tem isso, tem aquilo. Agora aquele pastor daquela igrejinha fez lavagem cerebral na tua cabeça e você ficou louco. Ele levantava e dizia para os seus amigos, olha, Jesus é o pescador e quem cai na renda é peixe. Vocês não entendem isso, mas amanhã vocês vão entender. E me levou para a sua casa. Preste atenção, irmão. O mendigo não sabe o que é luxo, não sabe o que é mordomia, só sabe o que é pobreza, miséria, desgraça e desprezo por todos. E quando eu me deparei diante da sua casa, não era casa, era uma mansão, era um palácio. E ele disse, você vai entrar nesta casa e vai ter esta casa como se fosse a tua. E foi me ajudando, e foi me ajudando a eu entrar. Quando eu fui pisando dentro da casa dele e me aproximei na cozinha, ajudado por ele, a sua mãe quando me vê, ele e eu, ali ela leva a mão, a cabeça e quase que ela desmaia. Ela toma a palavra e diz, meu filho, você está trazendo um mendigo nesta situação para dentro na nossa casa. O teu pai não aceita, meus irmãos da tua igreja, pisaram aqui para nos fazer visita. Agora você está trazendo uma criatura nessa situação. Meu filho, você está trazendo guerra, o teu pai está para chegar. O pai do Marcelo não acreditava em Deus, era um ateu, não gostava de crente. E a sua mãe preocupada, e ele levantou e disse, mãe, não se preocupe não, Deus está no negócio. E ele me levou para o banheiro, irmão, abriu o chuveiro, todo santo banheiro tem aquela escova santa, aquela grande. Pegou aquela escova e começou a tirar toda a sujeira do meu corpo e cantando corinho de fogo. Carro de fogo tem neste lugar. E me dando um banho. E eu comecei a sentir algo diferente. Depois que ele tirou toda a sujeira, veio, me levou para a varanda, colocou a roupa no meu corpo, me levou para a varanda, cortou a mata que estava sobre a minha cabeça, colocou algo dando no meu ouvido, porque do meu ouvido saía pus, de dentro da minha cabeça. E a sua mãe preocupada, ele me deu uma refeição, ele disse, tá bom mãe, já vou sair com ele. E saiu comigo em direção à casa de alguns irmãos da sua igreja. Ao bater na porta, para apresentar a minha necessidade, as pessoas poveram a minha situação, a minha aparência, dizia para ele, Marcelo, não posso fazer nada aqui, eu não tenho um quarto para aceitar ele. Talvez se chegasse ali engravatado, bonito, não, ele não vai para o hotel não, tem um partinho para ele. Quem deu essa voz aí? Deus também. Esse aí faz parte do meu time. Vamos lá. Preste atenção, irmão. Bateu na porta de algumas pessoas, me rejeitaram. Para finalizar, chegou na casa do pastor, e ele disse, pastor, meu Deus mandou fazer isso e isso por essa alma. Minha mãe já brigou comigo, para casa eu não posso voltar com ele. O senhor que é o meu pastor, faça alguma coisa. O pastor coçou a cabeça e disse, Marcelo, se arrumou uma briga, porque a nossa igreja não tem quarto no fundo e nem tem casa de recuperação. E na situação que eu estou vendo, ele aí precisa ir direto a uma casa de recuperação ou precisa ir rápido para dentro do hospital, porque é muito grave. E o pastor não deu a solução ali. Ele levantou o meu braço e começou a chorar na frente do pastor e fez oração a Deus e disse, Senhor, todos aqueles que proferem a tua palavra fecharam as portas para uma alma e uma alma salva pelo Senhor vale mais do que o mundo inteiro. A minha mãe já brigou comigo, mas eu vou voltar com esta alma para a minha casa, porque para essa gente eu não quero que ele volte. O meu pai não acredita na tua existência, não gosta de crente. A minha mãe já falou isso hoje, eu já ouvi dela. Mas o senhor vai aonde o meu pai está, vai fazer uma obra no coração dele, vai quebrar. E quando eu pisar com ele, ele vai ter que aceitar esta alma por uma semana até o Senhor preparar um local para ele morar e viver. E quando eu voltei, fui entrando dentro da sua casa, o seu pai não esperou ele me apresentar para ele. Já foi dizendo para mim, para fora, cachorro, para fora, cachorro. E quando eu vi pela segunda vez, cachorro, o diabo veio para mim naquela hora e disse, sabe o que? Olha, eu não falei um tempo atrás para você que você era meu cavalo, que só eu poderia mudar a história da tua vida. Agora, observe todas as pessoas que ele te apresentou, que servem aquele lá de cima, fecharam as portas até o pastor dele. Agora, você está ouvindo da boca do pai dele te chamando de cachorro. Eu não falei que você era meu, que só eu poderia mudar a tua vida. Com isso, eu tenho a dizer para você, irmão, que se você não pode ajudar esta igreja, essa obra, também não atrapalhe, também não abra a tua boca para falar mal. Não abra não, sai da frente e deixa Deus agir. Deixa Deus agir, irmão. De forma que ele levantou a mão e disse, pai, não chame ele de cachorro, porque ele é imagem e semelhança do meu Deus e o senhor vai ter que me ouvir agora. Ele contou a minha história, o seu pai disse que não me aceitaria, já se levantou, me deu um empurrão para fora da sua casa e ele disse, peraí, pai, se o senhor não aceita o bem, mas não vai partir para a ignorância. Ele foi lá no quarto, pegou duas peças de roupa, colocou na mão, pegou na minha mão e disse, o senhor não me aceita. Ele por uma semana, dormindo no meu quarto, até o meu Deus preparar, eu vou para a rua com ele, vamos. E me arrastou. Quando o seu pai viu o seu filho já na rua comigo, de mão dada, saindo dizendo, não volto mais, ele levantou e disse, Marcelo, vem cá. E quando o Marcelo voltou, ele disse, postão, pai, já pensou? Crente é assim, irmão, o crente que tem convicção da sua chamada, ele anda de cabeça erguida, ele é cabeça e não caldo. E de forma santo, e ele explicou a minha história, o seu pai disse, já que é assim, então fica com ele no teu quarto uma semana. Quanta semana, igreja? Uma semana. Mas na agenda de Deus, estava para eu ficar dentro daquele palácio, comendo do bom e do melhor, durante um ano e seis meses. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo e quando ele quer, ele faz até o urubu virar gaçom para servir o seu povo. Fala para o teu irmão aí, é palavra rema, haverá mudança no teu vale. Aleluia! Aleluia! Com três meses, o seu pai disse, não faço mais nada por ele, não quero ele dentro da minha casa e eu quero conhecer o teu pastor. O seu filho disse, tá bom pai, quando chega a noite nós vamos para o culto e o senhor vai conversar com o meu pastor. E chegou a noite e nos colocou dentro do seu veículo, quando chegou na porta da igreja que nós saímos, ele gritou e disse, pode chamar o teu pastor que eu quero conversar com ele. O Marcelo disse, pai, o pastor que vai dirigir todo o trabalho nessa noite será eu. E o meu pastor só vai chegar no final do trabalho. se o senhor quiser conversar com eles, fica dentro do teu carro. Como é que a história você esperou para chegar aqui e falar isso para mim? Pois é pai, você vai fazer o que com esse povo atrasado? Ele disse, pai, não fale assim porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Se o senhor quer conhecer o que os crentes fazem dentro de quatro paredes e entra pela primeira vez dentro da igreja evangélica. E ele disse, eu vou entrar para ver o que você vai fazer, eu vou ficar cinco minutos depois eu fico aqui fora, mas para casa você não vai voltar com ele. Tá bom pai. Aí chegou irmão, entrou cheio de posição. aí sentou. Sentou. Para a surpresa dele, sabe onde ele sentou? No meio do grupo do Glória e do Aleluia. Esse grupo está aqui hoje? Quando seu filho veio e assumiu a tribuna e disse, a paz do senhor canelas de fogo. Aí o grupo se manifestou, amém. Aí ele ficou assim, ficou perdido. Vamos fazer a oração inicial no nosso culto. O povão se levantou e quando começou a orar era línguas estranhas, era palmas. E vamos louvar a Deus, chamou os levitas. Irmãos, só em um hino de adoração. Naquela noite não teve mensagem. Deus tomou a igreja. Pessoas pulando, profetizando, outras aprontindo, outras caindo no chão. Deus levantando o profeta, entregando profecia. O pai dele nunca tinha visto aquilo, ficou assustado, disse que ia entrar para ficar cinco minutos e estava preso ali pelo Espírito de Deus. E sabe o que foi que aconteceu, irmão? Para finalizar aqui, sabe o que foi que aconteceu? O Marcelo tem algumas revelações naquela noite, naquele trabalho. Ele apontou um irmão que estava numa cadeira de roda e ele disse, meu amado, na revelação de Deus, isso aqui não é meninista, isso aqui não é nada da carne, eu estou vendo aqui um varão de branco na tua frente e ele está mandando lhe dizer que hoje chegou o teu dia de você aposentar, você aposentar a sua cadeira de roda e aquele irmão disse, eu não posso porque as minhas pernas são todas atrofiadas. E o Marcelo disse, levante devagar e quando eu terminar de contar de um até três, o Espírito do Senhor vai dar duas pernas perfeitas, vai te dar vitamina do céu nos dedos, nos ossos e você vai correr igual criança, você vai pegar a tua cadeira e vai pular nesta noite. E quando o Marcelo disse, um, dois, três, não sei de onde aquele homem teve força, ele saiu correndo igual criança, pegou a sua cadeira e começou a pular. Aí foi que o grupo do Glória e do Aleluia se manifestou mesmo, pulava, Jesus arrebatava, o pai do Marcelo que não acreditava em Deus, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, ficou preso pela glória. Quando ele arregalou os olhos, eu disse, alguma coisa vai acontecer, meu Deus. E quando ele arregalou, ele gritou e disse, Marcelo, eu também estou vendo esse homem de branco, eu quero aceitar a ele. Levante a tua mão e adore agora, levante, levante a tua mão e adore. esse homem de branco que está passando aí agora, esse homem de branco que está passando aqui no altar, aí os revinta, receba a presença desse homem de branco, aonde você está, receba o batismo no Espírito Santo, receba a tua cura, receba o milagre, receba! em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a receber o poder, o milagre, o avivamento, eu quero vir aqui deste lado, receba! Olha aí, olha aí o que Deus vai fazer aqui, pegue na mão do teu irmão aí agora, meu irmão, pegue aí, pegue, levante a mão dele e comece a dar o arrajado de glória, meu Deus, meu Deus, meu Deus, xara sobre a alabacácea, olha aí, já tem pessoas caindo no poder, já tem pessoas caindo no poder, eu profetizo a tua cura aí agora, eu profetizo a tua libertação, visto do cigarro, sai! Receba, 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 receba a tua cura, receba a tua cura, Deus, toca na tua cabeça até a planta dos seus pés, receba o toque deste homem de branco aí agora, receba o toque deste homem de branco aí agora, receba, renova-te, renova-te, renova a tua vida, renova, pode pular, pode prender a bananeira, faça o que você quiser agora no Espírito, é hora de adorar! Cinco minutos, cinco minutos, grande explosão de milagre, grande explosão de milagre, o Espírito de Deus testifica comigo aqui, que ele já batizou aí, já batizou e vai continuar batizando, o Espírito de Deus testifica comigo, que você está sendo curado, e vai começar a apresentar, eu calcou em sapato de coco, eu posso me controlar, é que o varão de você, chegou pra movimentar, e se seu pato tá rachado, ele vem pra completar, e se estiver enfocado, ele vem de se focar, na rolaria de Deus, você vai daqui descer, se levanta um pato novo, Eu tô sem sapato de fogo e sai recebendo o poder Eu tô sem sapato de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou na movimenta Eu tô sem sapato de fogo, mas o varão do movimento chegou aqui outra vez Olha aí! Se você se encontra triste, ele vem pra te alegrar E se você está doente, ele vem pra te curar Esse anjo é tão forte, veio direto do céu pra curar Crente fiel, sim, ele acaba de chegar Eu tô sem sapato de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimenta Eu tô sem sapato de fogo, eu tô sem sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimenta Eu tô sem sapato de fogo, mas o sapato de fogo eu calcei É que o varão do movimento chegou aqui outra vez É que o varão, é que o varão do movimento chegou aqui outra vez É que o varão, é que o varão do movimento chegou aqui outra vez Gente glorificando a Deus Hoje só sei dizer aos senhores que eu sou um milagre na mão de Deus É bem verdade que trago marcas de sofrimento no meu corpo Como cabeça quebrada, de bala Braço perfurado de bala Tenho essa perna quebrada com pratina dentro da minha perna Tenho uma região do meu corpo que tem que fazer enxerto de carne Estava pesando 29 quilos Com a enfermidade que pra medicina não tem cura Hoje eu estou pesando 82 quilos Bonito! O Senhor me deu uma esposa linda que acabou de cantar aqui Filha do pastor Miguel, meu sogro, homem de Deus O Senhor me deu como fruto do casamento Gabriel, canela de fogo, baterista Pula no fogo, adora Foi batizado lá em Camboriú Amém! Mas olhe pra cá embaldo Vamos para a palavra Eu tenho aqui 10 minutos Falando sobre casa, habitação do Espírito Santo O texto em que lemos aqui fala a respeito de um apelo da pessoa bendita do Espírito Santo A sua igreja nessa última dispensação Se você prestar atenção no que você leu Olha o que o Espírito de Deus diz a sua noiva Eis que estou à porta aí Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Falando sobre porta Falando sobre casa Para habitação do Espírito A Bíblia diz em 2 Cronicas capítulo 15 versículo 7 E tendo Salomão acabar de orar O fogo desceu E a glória do Senhor encheu a casa A mesma Bíblia diz no livro do profeta Isaías No capítulo 6 versículo 4 E a casa se encheu de fumo Em outra tradução está escrito E a casa se encheu de fumaça O profeta Ageu também profetizou no capítulo 2 versículo 9 E ele disse A glória da segunda casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E eu já quero profetizar de olhos abertos Que Deus não tem só esta tenda aqui Para este ministério Deus vai aumentar E Deus vai dar um ginásio Para esta igreja Isso aqui é palavra Reme, profecia Receba bispo Paulo Moura Vocês vão receber Deus levantou este ministério Para fazer a diferença Não só no Brasil Mas em toda a superfície de terra E você faz parte deste projeto Levante assim a tua mão Mas olhe para cá irmão Falando sobre casa Habitação do Espírito Quando o profeta Ele profetizou E a casa se encheu de fumaça Quando também Resposta da oração de Salomão Quando Deus respondendo a ele A casa foi cheia de glória e de fogo A glória e o fogo e a fumaça É um tipo legal da pessoa Do Espírito Santo Eu quero perguntar A fumaça está aqui esta noite? A glória já está? O fogo também? Levítico 6.13 A Bíblia diz que o fogo Arderá continuamente Sobre o altar Sobre a casa E não se apagará Pergunta para o teu irmão Tem fogo ou você é bombeiro? Olhe para cá Santos Falando ainda sobre casa Para que o Espírito Santo Permaneça na nossa casa Habite nela e fique à vontade A nossa casa precisa se manter sempre limpa E falando sobre limpeza A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 Versículo 8 Bem-aventurado é os limpos de coração Porque eles verão a Deus O autor do Salmo 15 Ele disse Senhor, quem habitará no teu tabernáculo E quem morará no teu santo monte? Deus responde dizendo Aquele que mantém a sua casa limpa Aquele que é limpo de coração E para você se manter sempre limpo Através da palavra Vai aí uma receita Salmo 1 Olha o que a Bíblia diz Bem-aventurado é o varão Quem não anda segundo os conselhos dos ímpios Nem se detém nos caminhos dos pecadores E nem se assenta na roda dos escamecedores Mas antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Coloca a sua casa espiritual Dia e noite Pergunta para o teu irmão aí Tem palavra na tua casa? Pela palavra você é limpo Pela palavra você é curado Pela palavra você é regenerado Pela palavra você é perdoado Pela palavra você é santificado Pela palavra você é renovado Pela palavra você é fortalecido Pela palavra você será arrebatado É pela palavra O segredo é palavra Mas olhe para cá irmão A Bíblia nos revela falando a respeito de um homem Que estava com a sua casa suja E a casa estava para morrer E Deus estava preocupado com aquela casa Não querendo Deus perder aquela casa para Satanás Levantou um profeta e disse Vai até a casa de Ezequias Está lá em Isaías capítulo 38 Do versículo 1º ao verso 5 E o profeta foi até a casa de Ezequias Ao chegar lá não conversou muito Se você observar no antigo testamento Todos os profetas que Deus dava mensagem Para entregar ao povo E quando se deparava diante do povo Quando apresentava-se ao povo Levantava a voz e a mão e dizia Assim diz o Acabado Isso é o que? É certeza, é convicção Da chamada Agora essa história Não sei porque Deus está me revelando Não sei porque Deus está me usando assim Se você não sabe porque Você não tem direito de falar nada Que pregador e que profeta é você Que fala ao povo sem convicção E vira as costas Assim diz o Põe a tua casa em ordem Porque certamente morrerás E não viverás Ezequias não se levantou Contra o homem de Deus Contra o enviado de Deus Mas ele reconheceu Que a sua casa precisava fazer uma limpeza Ele virou rosto à parede E foi orar ao Senhor Entrou no processo de limpeza E a mesma Bíblia diz Que os que confessa e deixa Alcança A mesma Bíblia diz em Lamentação Capítulo 3 Versículo 29 Põe a tua casa ou a tua face Ainda sobre casa Para o Espírito Santo Jeremias capítulo 18 Vem a palavra do Senhor A Jeremias dizendo Levanta-te e desce A casa do oleiro Que é de lá Eu te farei ouvir as minhas Romanos 10,17 Que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Quantos estão ouvindo a palavra A palavra de Deus Mas olhe pra cá Irmão A Bíblia diz ainda em Provérbios Capítulo 14 Versículo 1 A mulher saiba edificar E a tola e o tolo Destrói Pergunta pro teu irmão Como é que está a tua casa Olhe pra cá Tem adoração na tua casa Tem obediência na tua casa Tem temor na tua casa Tem adoração na tua casa Porque tem casa de crente aí Que é só o sangue de Jesus Mesmo agora eu vi uma cena Quando eu estava vindo de lá pra cá Tem crente aí que tem uma boca Que é maior do que a de jacaré Pra falar tudo E ao mesmo tempo não fala nada Olhe pra cá Há casas de crente por aí Preste atenção Que está assim ó Sujeira Tanta coisa Mas hoje a vassoura do espírito Vai passar aqui Vai Tem um tal dos crente aí Que deixa de vir para os cultos Para assistir o tal Daquele programa Do endemoniado O tal do vamos quebrar tudo Está queimando Olhe pra cá É sério isso Coloca as crianças Família na sala Hoje eu não vou pra igreja Porque está cansado Eu vou ficar aqui Assistindo a ratinha Aí quando chega O tal de briga De tal de exame De DNA E quando chega Coloca aquela música do inferno Vamos quebrar tudo Até os crente Entram no forró Na lambada Vamos quebrar tudo Aí chega pro bispo Bispo eu estou aqui Enquanto faz campanha Mas a minha vida Não vai pra frente O que será E papapá Sabe o que é É o tal do quebrar tudo Que está na tua casa Arranca ele de lá E coloca a palavra Coloca a adoração Coloca a adoração Na tua casa Tire o grupo do tchan E coloque a adoração Quero viver Sacie a minha sede Está lavando louça Louvor Está varrendo a casa O Senhor é meu pastor E nada me faltará Olhe pra cá Tem mais Tem crente Quem não vem pra Pros cultos de ensinamento Porque Mas ele não vem A hora de o culto terminar Pra chegar lá No tal do jogo do milhão É agora E quando ele chega A galera Ele fica assim Aí o tal do sirvo santo Diz Você Está certo disso? Sim Olha se eu estivesse lá No programa É a pergunta dois É a pergunta primeiro Mas pra escola dominical Ele não quer vir Pra responder As perguntas da bíblia Aí quando vem o vento E leva ele lá pra fora Pro Egito Sair da igreja Porque a igreja Não me deu oportunidade Sair da igreja Porque a igreja Era feia Coloca a palavra O excesso na tua casa Esta mensagem aqui Tem o endereço certo Tem o endereço certo Mas pra alegrar um pouquinho O teu coração A bíblia diz Em salmo 122 Alegrei-me Quando me disseram Vamos Aperta a mão Do seu irmão E dá aquele sorrindo 915 Estou alegre De estar aqui Na casa Do Senhor Aleluia Mas olhe pra cá Já estou encerrando aqui Eu quero orar por vocês Eu quero entrar no mistério De Jeová Deus me deu algumas coisas Aqui hoje Olhe pra cá Você vai profetizar comigo Na vida do seu irmão E vai dizer pra ele assim Na sua casa Tem uma promessa E antes do arrebatamento Esta promessa Se tornará uma realidade Em sua casa Agora aponto o dedo pra ele Você crê na promessa? Aleluia Na sua casa Olha pra cá Olha o que Jesus disse Em João capítulo 14 Na casa de meu pai Há muitas Perdeu a oportunidade De dar um glória bem alto Sabe por que? O cara rachado Não tem mais nada Perdeu tudo Perdeu até a chave A bíblia diz Que Jesus entrou Lá na casa dele Marchou Tomou da mão dele Duas chaves A chave do inferno A chave da Jesus também Tem um expulsor Não tem aonde Cai morto E tem pessoas que dizem Que o diabo está amarrado Outros dizem Queima ele Outros levantam e dizem O diabo está no inferno A morada dele não é lá Jó capítulo 1 Versículo 7 Deus levanta e diz De onde vem Rachado Ele não diz Vem do inferno Vem da minha casa Ele diz Venho de rodear a terra E passear por ela E a mesma bíblia Diz que ele veio Matar Roubar E destruir Mas Jesus se manifestou E disse para Petro És pedra E sobre esta Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Fala Fala para o teu irmão aí O meu irmão mais velho Tem a chave E também tem a casa Na casa de meu pai Há muitas moradas Mas olhe para cá irmão Se tem promessa Vamos ver Atos capítulo 16 Versículo 31 Olha o que diz a bíblia Vamos ver se é a promessa Crê no Senhor Jesus E será salvo tu Tu Agora ele pergunta É promessa ou não é Eu vou profetizar aqui agora De olho aberto Sem línguas estranhas Sem nada Ainda este ano Haverá salvação Na tua casa Haverá salvação Na tua família Na tua parentela Haverá mudança Aquele que está nas drogas Aquele que está na prostituição Aquele que está pensando Promover o suicídio Ele não vai descer Antes que Jesus Lance a rede Porque tem uma promessa E eu vejo muitos Que estão afastados Da igreja Vindo aqui Na missão mundial Eu quero Uma nova aliança Eu quero Uma nova oportunidade Eu vejo Muitas pessoas Que estavam pensando Em se jogar Embar de um carro E está Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Deus vai fazer isso No meio da tua família Haverá um mover De Deus Muito lindo Amém Fala pro teu irmão Aí Palavra rema Jesus já lançou a rede E quem cai na rede É peixe Mas olhe pra cá Irmão Encerrando aqui Eu quero orar por vocês A Bíblia fala A respeito Da primeira viagem Do Espírito Santo A essa superfície de terra Procurando casas Para habitar E na sua primeira viagem Não achou casa Gênesis capítulo 1 Versículo de número 2 A Bíblia diz que a terra Era sem forma E vazia Havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Se movia sobre As águas Na primeira viagem Procurando casa Não achou Ficou pairando Sobre as águas Segunda viagem Procurando Não achou Não encontrou Se apedorou dos profetas E a vontade de Deus Através dos profetas Era revelada Terceira viagem Com o Espírito Não achando casa Vê Jesus Sabe aonde? Lá no Rio Jordão Mateus capítulo 3 Versículo 15 a seguir Jesus está no Rio Jordão Sendo batizado Pôs em água Veio ele na sua Terceira viagem Forma corpora De uma pomba E diz a Bíblia Que naquela mesma hora Em Atos 10,38 Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com autoridade Pelo mesmo Espírito Ele foi levado ao deserto Venceu as três tentativas Do diabo Saiu de cabeça erguida E disse O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim E por onde Jesus passava Coisas tremendas Aconteciam Porque o Espírito Santo Estava sobre ele Mas na quarta viagem Do Espírito Santo A essa superfície de terra Procurando casa A Bíblia nos revela Que ele não precisou Pairar sobre as águas Não precisou usar os profetas Não precisou descer Sobre a vida de Jesus Mas na quarta viagem A Bíblia diz Que ele não achou só uma Mas achou várias casas Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Todos estavam assentados No mesmo lugar De repente veio do céu Um som vemento e impetuoso E encheu toda E encheu toda Foram vista por eles Língua repartida Que é de fogo As quais posaram Sobre cada um deles E todos foram Cheio do Paulo dizendo Em Efésios 4, 27 Não deslugar ao diabo Efésios capítulo 5 Versículo 18 E não vos embriagueis Convim em que a contenda Mas enchei-vos do E todos foram Cheio do Quantos querem Cheio daqui Cheio Se coloquem Pé aí agora Eu quero orar por você Levante a sua mão Ao céu agora Levante assim Bem alto Fale comigo assim Meu Deus Eu ouvi a tua palavra E o teu Espírito Falou comigo Eu não quero Sair daqui hoje Com a minha casa vazia Eu quero Sair daqui Com a minha casa cheia Cheia Do teu Espírito Derrame agora A unção E o poder Agora 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 De mão levantada Receba Já Já Receba o Duna Revelação O Duna Palavra O Duna Profecia Coloque a tua mão Agora Cheia de fogo Na cabeça Ou no ombro Do teu irmão Manda fogo pra ele E adore a Deus Junto com ele E agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja cheio agora Seja cheio agora Há um avivamento Do Espírito Do Senhor Nesta noite Que está gerando Dentro da tua casa Limpeza Adoração Demor Santificação Obdiência Receba agora A presença Do Espírito Receba o poder De Deus Aí agora Pode adorar Pode pular Pode profetizar Receba Você vai receber Vai receber muito Aleluia Se você já recebeu Já recebeu De novo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo Se você já recebeu Quer receber De novo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo O que é que sabe Que ele é livre É contado Sando impurificado Pra receber o perdão Do meu coração Queima-me de baixo E por isso Porque ele chora Quando recebe É um sonho Se você já recebeu Quer receber De novo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo E você já recebeu Quer receber De novo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo Se você já recebeu Já recebeu Já recebeu Já recebeu Já recebeu Quer receber De novo Entra no mistério Que o altar ainda tem fogo É contado Ele é forte Ele é tremendo Nenhum bombeiro querendo Consegue iria pagar Vem de lá O mundo do coração E o que te levanta a mão E quando ele abre a mão Vira uma panela E começa a se negar E se você já recebeu Já recebeu Já recebeu Quer receber De novo Vem de lá No fundo do coração E o que te levanta a mão E quando ele abre a mão Tira uma panela E se você já recebeu Já recebeu De novo Aleluia Se você já recebeu Já recebeu Já recebeu Quer receber De novo Quer receber Reclama O altar ainda tem fogo Aleluia Quantos estão felizes Diga glória a Deus Aí Pode se assentar Pode se assentar O altar ainda tem fogo O altar ainda tem fogo